Oi galerinha do outro lado da telinha, eu sou a Júlia Jufs e no vídeo de hoje eu vim responder a tag 20 músicas. Roda a vinheta! Júlia Jufs Bom gente, essa tag é mais ou menos assim, vai ter várias perguntas, tipo a música que eu mais gosto, a música que eu menos gosto e aí eu vou falando as músicas conforme as perguntas, vocês vão entender melhor no decorrer do vídeo, ok? Uma música favorita, essa aqui ó gente, que assim eu amo, é antiguinha mas né, vocês sabem Uma música que você mais odeia Bom, não é que eu odeie gente, mas é que quando ela lançou eu vi tanto, tanto, tanto que eu já enjoei, entendeu? Não posso mais ouvir, mas ok, vamos lá Uma música que te deixa triste, é essa aqui ó gente, All of Me, que é do John Legend Eu acho que é isso, assim Uma música que te lembra alguém Starboy do The Weeknd me lembra minha amiga Giovanna Let's unpack it Uma música que te deixa feliz Shape of You, que é nova do Ed Sheeran Uma música que te lembra um dia em especial Hair, do dia que eu conheci a Boca Rosa Uma música que você conhece a letra inteira Essa música que eu conheço a letra bastante Algumas partezinhas assim pequenas eu não sei, mas ok É da Katy Perry, Change To The Rhythm Uma música que te faz dançar na hora que toca É Wanna Be Das Spice Girls Que eu amo muito Uma música que te ajuda a dormir A Thousand Years, da Christina Perry Uma música que você gosta em segredo Não é de segredo, mas né Just faz, whatever Party in the USA, da Miley Cyrus Uma música que você se identifica Roar, da Katy Perry I've got the eye of the tiger And you're gonna hear me roar Louder, louder than the lion Uma música que você amava e agora odeia Não é que eu odeie, é o mesmo sentido É que eu estou enjoada Uma música do seu disco favorito Décima Luz, que é o disco do meu irmão Rizy Menino fumaça Menino led Menino peira de praça Menino índio Leblanc Madre ganhou A reencarnação Um camalhão sonhou Uma música que você saiba tocar em algum instrumento É som da Midaline Barros Fique com um pedacinho de um beatzinho De eu tocando aí no piano, tá bom? Uma música que você cantaria em público É A Mente Ver Do Thiago York O coração dispara Tô praça quase para Me encaixa no teu cheiro E aí me deixa então Eu amei Eu amei Uma música que você gosta de ouvir quando está dirigindo Obviamente eu não dirijo, né? Mas eu gosto de ouvir quando meu pai e meu irmão estão dirigindo Que é Cold Water Do Justin Bieber Uma música da sua infância Eu ainda estou na infância, né? Então eu vou colocar aqui uma que meu irmão sempre colocava pra mim quando eu era bebezinha E eu ouço até hoje Que é Viva Forever das Spice Girls Uma música que ninguém esperava que você gostasse Isso não é que ninguém esperasse que eu gostasse Mas quase ninguém sabe Uma música que tocou ou que quer que toque no seu casamento No caso, eu sou muito criança, né? Pra vencer em casamento Então eu coloquei no meu aniversário de 15 anos, né? Eu quero que toque Firework Da Katy Perry E a última Uma música que tocaria no seu funeral Mas, gente Pensei muito ruim, né? Então eu não vou fazer essa Não sei, gente Uma coisa muito ruim pra pensar Então eu resolvi não fazer Então comente aqui o que você achou do vídeo, tá bom? Me conta aqui se você conhece alguma dessas músicas Se você gosta E principalmente Bota aqui sua listinha Sua playlist, né? Na verdade Com as músicas que você gosta Pra eu ler Porque eu vou ler com muito carinho Eu amo ler, 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 ler Aqui embaixo, tá? Então vocês podem deixar aqui que eu vou ler com muito carinho Se inscreva se você não for inscrito ainda Aqui embaixo, tá bom? Nós estamos quase chegando em 50 mil inscritos Muito obrigada Dá like, tá bom? Muito like Porque isso ajuda muito também Pro canal crescer cada vez mais Me sigam nas minhas redes sociais Que vão estar aparecendo aqui De um dos meus dois lados Aqui Pra vocês irem lá E interagirem comigo Que eu interajo com vocês também Principalmente no Instagram, tá bom? Então me segue lá E nas outras também, né? Porque a gente interage em todas Tem vídeo aqui Toda terça e quinta-feira Às 10 da manhã, tá bom? Então comenta muito aqui embaixo Fala qual música Se você quiser fazer mais de 20 Pode fazer que eu vou ler Eu vou ficar aqui muito tempo Vendo de todos vocês, ok? E também vou responder alguns E vamos para os meus jogos de hoje Olga Barbosa Mari Falcão Rafaela Rafi Letícia Dias Maria Vitória Suzy Adriana Lopes Rana Almeida Emily Macario da Silva E Camille Alves E se você quer ver juntos Comenta aqui embaixo pra eu ler, tá? Que eu vou ler E eu vou escolhendo Assim, por ordem aleatória, tá bom? Super beijos Tchau e até o próximo vídeo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau